Olá, assistiuzeiros, tudo em paz com vocês? Estamos aqui continuando a nossa preparação para a nossa viagem. O Márcio hoje foi a Porto Alegre para uma das últimas viagens que ele faz a Porto Alegre, faz entrega em Porto Alegre, né? Antes da gente sair para viajar. E eu estou aqui preparando o maninho, ajeitando as coisas, né? E hoje tem dia de abraços para vocês aí, neste vídeo. Então, eu vou deixar os nossos abraços neste vídeo de hoje, mais um vídeo de preparação, onde eu vou mostrar para vocês que estão chegando as nossas coisas, coisas que a gente encomendou pela internet. A gente resolveu encomendar várias coisas na internet, né? Em vez de comprar na loja para a nossa viagem, algumas já chegaram e vou mostrar aí para vocês, tá? Aí vocês vão deixando a opinião de vocês aí, que vocês acham que a gente fez certo ou errado, a gente comprou certo ou errado, ou se vocês têm mais ideias para nos deixar aí, tá? Antes, não se esqueçam, se começaram a assistir esse vídeo, se não são inscritos, vão lá, apertem no botãozinho de se inscrever, se inscrevam, acionem o sininho para receber todas as notificações, porque quando a gente estiver lá na estrada mandando vídeo para vocês, vocês vão receber a notificação dos vídeos, tá? Deixem um comentário para interagir com a gente, ganhar nossos abraços e deixem um joinha se gostarem do vídeo, claro, né? Então tá. Então vamos aos nossos abraços de hoje. Vamos deixar nosso abraço para o Rogério Borges, né? Grande amigo que a gente conheceu há pouco tempo aí, né? Que veio aqui fazer uma visita, né? Então abraço aí, Rogério, para ti, que está curtindo, está assistindo. Esses dias eu recebi dele lá no Instagram, né? A esposa dele colocou para nós, ele assistindo, né? Um dia de frio e chuva, né? Aquecido ali na lareira, assistindo o nosso vídeo. Muito legal. Legal compartilhar esse tipo de atitude de vocês, né? Quando estão assistindo os nossos vídeos, porque a gente fica feliz, né? De que está valendo a pena, né? A gente compartilhar a nossa vida, né? Porque na realidade a gente está compartilhando a nossa vida com vocês, né? Então a gente vê que as pessoas se alegram, assistem, a gente entra na casa de vocês com todo carinho, com todo amor, né? Levando essa positividade, levando essa alegria, né? Que a gente mostra para vocês, tá bom? Então obrigada aí, Rogério, por ter mandado aquele, ter marcado a gente lá no Instagram naquele vídeo. Joiju, Cobimelo, Janete e Gabriel, Um Projeto de Vida, vão recebendo aí, gente, nossos abraços. Ademar e Neiva, de Novo Hamburgo, Família Espíndola, Expedição Mundo Livro, ó o Bebeto, abração aí, amigo. Estamos esperando ainda a tua visita aqui, mas eu acho que vai ser mais certo a gente se encontrar aí na estrada agora, quando a gente subir para o Nordeste, né? Raquel da Silva, Isabel Correia, Casa Daniane, Bárbara Domingues, Brasil Especial, All for Adrien, Motorhome Pélula Negra, Juraci Maria, Sandro Moraes, canal Sítio Roseira, Terra do Sonho, Paz, Amor, Fé e Positividade, Campistas Bons Amigos, Antônio Rodrigues. Se recebam aí, neste nosso vídeo de hoje, os nossos abraços, tá? E muito amor e muita paz, tá? Vou mostrar então para vocês, né? Eu vou aproveitar hoje que eu estou aqui no sítio, ó, chovendo. Vou mostrar para vocês como é que está aqui, olha lá atrás, olha só, chovendo. Frio, frio, frio. Vocês pensam num frio que está aqui. Eu estou louca já para pegar um calorzinho, mas o frio não está querendo nos deixar. Tá vendo como é que está? Fica tudo cinza, parece que fica tudo triste, né? Apesar da natureza ser divina, a natureza ser maravilhosa. A gente, eu não gosto, viu, né? Eu sou desfavada, eu não gosto mesmo de frio. Eu não vejo a hora da gente partir e botar uma roupa de verão, curtir o verão. Daí eu vou estar aí compartilhando com vocês imagens do verão. Essas são nossas últimas imagens do inverno, gente. Curtam aí, ó. Últimas imagens. Depois nós vamos ter mais um no outro fim de semana, sem ser o próximo no outro, nós vamos ter a festa junina aqui, que vai ser uma festa julina, porque já vamos estar em julho, vai ser a nossa despedida com a turma toda aí, antes da gente partir. Alguns dias são antes da gente partir, né? Então vocês também vão ter mais esse vídeo aí, tá, gente? E eu vou lá dentro agora mostrar para vocês o que já chegou pelo correio para nós, o que a gente comprou, tá? A nossa secretária que vai viajar com a gente, eu vou mostrar para vocês. Na realidade, são duas secretárias, tá? Eu vou mostrar para vocês, tá? Acompanha aí. Vem comigo lá dentro que eu vou mostrar para vocês o que que chegou para nós aqui do correio, tá? Gente, a nossa secretária chegaram. Duas secretárias, a nossa Petit e o nosso HD Eterno. Então nós vamos abrir agora, vamos ver se está tudo certinho. A gente comprou esse aqui, a gente comprou no Mercado Livre, tá, gente? Então é a nossa primeira compra. Na realidade, é a nossa primeira compra no Mercado Livre, onde deu tudo certinho. Olha só a nossa Petit. aqui. Vamos tirar ela daqui, pesadinha, mas não é tão leve não, ó. Bem pequenininha. Vamos ver aqui. Hum, tudo certinho. 220, querido de pique branco. Vai ser 220. Vou abrir aqui embaixo. E vai chegar aquela surpresa. A Petit já chegou. A nossa secretária da roupa. Olha que legal, gente. Olha que bonitinha. Vou mostrar aí para vocês. Ah, ela é bem pequenininha. Eu acredito que ela consiga lavar. Olha, bem pouquinho a roupa. Olha só. Que lindinha, ó. Que bonitinha. Então ela vai para gente para nos auxiliar. Tem o manual, né? Dentro sim. Olha como é que ela é por dentro, ó. Para quem não conhece, ó. Olha ali dentro. Nossa, estou adorando ela. Ela não é tão leve, não. Aí eu vou no manual, vou botar para funcionar. Depois eu mostro para vocês. Aqui tem o cano, ó. E aqui acho que é os botão que indica, tá? Então essa é a nossa primeira secretária que está aqui. Veio com a gente. Chegou para a gente. Agora eu vou mostrar nossa outra secretária aqui. Outra secretária é esse aqui. Essa secretária aqui é bem importante. Ela é o nosso HD externo que eu comprei. Agora eu estou sem o óculos aqui para ler. E esse HD vai ser a outra secretária que vai nos ajudar a armazenar todos os vídeos, né? Para a gente não sobrecarregar o computador, né? Para a gente poder editar os vídeos direitinho para vocês aí. Então, esse aqui é o outro. Vou tentar tirar aqui. Tirando. Vou abrir para mostrar para vocês. Acho que é ótimo. Deixa a dica aí para nós, ó. A gente comprou esse aqui. A gente não entende muito, mas algumas pessoas nos indicaram e a gente acabou comprando esse aqui, tá? Para armazenar todos os nossos vídeos, né? Nossas fotos e para poder fazer um registro melhor para vocês. Nesse vídeo ainda nós temos toda a preparação da festa junina. Nós estamos preparando, né? Nós vamos começar a deixar tudo bonito aqui o pátio. E a gente vai mostrando também para vocês aí no decorrer do vídeo. As coisas que estão chegando e a decoração da festa junina. Chegando o fim de semana aqui, ó. Sexta-feira. Olha como é que está o tempo. Muita acerração, muita neblina. E a gente aqui, ó. Se preparando para fugir desse frio, dessa chuva e dessa neblina toda. E nós vamos fugir desse frio, gente. Vamos rumo ao nordeste, pegar um sol quente e tá ali, ó. Mani esperando, ó, para partir, para fugir desse frio. Olá, sítiozeiros. Olha nós aqui de novo, né? Para completar essa semana. E aí, galera? Vamos lá. Adivinha? Aeroporto. Nós, novamente, indo para o aeroporto buscar um pessoal de Minas Gerais. Porto Alegre. É, Porto Alegre. Que vieram... Não, eles vieram de Minas Gerais, né? Estão chegando em Porto Alegre, tá? Para entender bem aí. Eles estão vindo buscar a princesinha. Princesinha do pai. Foi vendida a princesinha do pai. Então, nessa semana aí que a gente está na correria, sempre se preparando para a nossa viagem, né? Mais uma... Mais uma aventura nesse nosso roteiro aí para vocês. Indo resgatar os domínios da princesinha. Lá no aeroporto, salgado, filho de Porto Alegre. O pai está vindo também lá de Rio Grande, né? Parece que ele ia pegar a balsa das 7 horas da manhã. Provavelmente está pelo meio-dia, uma hora mais tardada. Ele está aqui, tá? Aí ele vem trazer a princesinha para os novos dormos. Aí vamos ver o que vai acontecer no decorrer. Então, nós vamos mostrando. Vamos colocar mais esse pedacinho dessa aventura aí, ó, para vocês. Esse vídeo, né? É uma semana... É um vídeo da semana da preparação também, né? Falta mais uma semana, gente. Então, essa semana foi essas preparações que eu mostrei para vocês aí. A gente já recebeu algumas coisas que a gente comprou pela internet, né? Falta algumas coisas chegarem ainda. A gente começou a preparar também o sítio, as bandeirinhas, né? Para a festa de Julina. Julina, que é semana que vem, no outro final de semana. Também daí vai ter mais um vídeo aí para vocês antes da nossa viagem. E... Está chegando as coisas, né? Então, nós estamos mostrando para vocês isso aí. Então, esse vídeo é mostrar para vocês o que foi acontecendo no decorrer dessa semana. No março ainda foi mais uma vez trabalhar em Porto Alegre, né? Hoje ele não foi. E, na realidade, ele tem só mais um dia, né? Mais uma quarta para ele ir a Porto Alegre. E depois, né? Nordeste. Não se espera. Bahia! Estamos chegando! Vamos para a estrada e vamos indo devagarinho. Vamos indo. Daí vocês vão acompanhando aí. É. Com a gente dia a dia. Dia a dia vocês vão poder nos acompanhar aí. Tá bom, gente? Então, já vai aí. Aperta aí, ó. Se inscreve aí no canal. Depois tem o sininho lá. Vai lá no sininho e coloca para todos. Para vocês receberem as notificações. Deixa um comentário aí para interagir com a gente e ganhar nossos abraços nos comentários. Tá bom? É isso aí. Então tá. Vamos lá, gente. Estamos descendo o Morro da Borrúcia. Estamos aqui no aeroporto agora, resgatando eles. Chegaram. Vem o esposo e o amigo. Bom dia, menina. Então, tamo aí, ó, gente. Pegamos o pessoal. E deu um pequeno problema aqui em Porto Alegre, né? Deu um probleminha no radiador do foguetinho. Mais um perrenguezinho aí para a gente resolver. E a gente já buscou eles no aeroporto e deu esse problema aqui e nós estamos na oficina aqui em Porto Alegre para o Márcio resolver para eles, para eles continuarem a entrega. É, então lá tá aí, ó. Aqui nós estamos nós, ó. Pegamos uma oficina aqui em Porto Alegre. E aí, seu Márcio? Perrengue? Estamos resolvendo mais um perrenguezinho, mais tranquilo. Daqui um pouquinho já temos ido para os olhos, tudo certo. Tudo, né? Tudo aí no perrengue. Ele manda eu filmar os perrengues? Eles são os donos da princesinha agora. É? Aí, ó. São mineiros, uai. Minas. Olha aí, gente, ó. Agora o pai tá aqui, chegou de Rio Grande, né? Já trouxemos eles, já almoçamos também com eles. E aqui nós estamos, ó. O pai tá mostrando direitinho como é que funciona, tá explicando pra eles, né? É o Enio que tá comprando. Gente, pra variar choveando, frio aqui em Osório. Nós estamos aqui nos despedindo, então, da princesinha do sul do pai. Foi vendida, pessoal de Minas Gerais, moram lá em Belo Horizonte. Desejamos pra eles também que eles sejam muito felizes, assim como o pai e a mãe foram felizes dentro desse motorhome. Eles vão levar com eles também muita energia boa, muita energia positiva, tá? Só energias boas tiveram ali. E o pai e a mãe, como esperar, vamos aguardar pra ver o que que eles vão decidir fazer. Vocês vão dar uma parada agora, mais tarde eles vão comprar outro, né? Também desejar pro pai e pra mãe que eles sejam também bastante felizes. A mãe tem uma cirurgia pra fazer nos próximos dias, né? Vamos procurar pra que tudo dê certo, pra que saia tudo bem, né? E aí que nós estamos, no meio dessa nossa preparação pra viagem. Essa que tá sendo a nossa semana, né? Todas essas coisas que a gente tá resolvendo, né? E agora a gente achou até que não ia vender antes de nós viajar. Ia deixar pra volta mesmo, mas não, tá aí. Saiu a venda da princesinha do sul. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dar uma voltinha nela aqui, ó. Nos despedindo dela. Olha os motoqueiros lá. Olha aí a turma de motoqueiros aqui no Poço de Marão. Nossa, quanta moto, ó. Aí, ó. Bastante motoqueiro aí. Então aqui nós estamos nos despedindo dela, ó. Fazendo a volta pra vocês verem. Tem uma combizinha do lado. E aí? Então a princesinha vai. Tudo bom? A mãe não veio junto. A mãe ficou aí, o Grant. A mãe tá se preparando pra cirurgia dela. Não tá muito bem, né? E aí? Tá o pai. E aí? É Enio, né? É Enio. Aí, ó. Novo dono da princesinha. Não, não. A Jussara, minha esposa. Ah, é a Jussara. A Jussara não veio junto. Nós vamos deixar aqui um abraço e um beijo pra Jussara, então. Não veio junto. Isso, é. Então nós vamos deixar esse beijo e abraço pra ela. Que você seja muito feliz com a princesinha, porque o pai foi muito feliz com ela. É uma batizinha. Ela é bacana. Olha o que vai junto aqui. O adesivo do baita rolê que eles colocaram lá pro pai, lá em Taps, quando a gente estava em Taps com ele. E aí, assiste os zinheiros, mais um pouquinho da nossa etapa aí pra vocês. E aí, galera? Beleza? Sábado hoje, ó. Descendo a Borrúcia, vamos lá buscar as camisetas. Vamos lá entrar, manda aí buscar as nossas camisetas, depois a gente mostra pra vocês aí, tá? É isso aí. Mais um pouquinho da nossa rotina da semana aí. Mais uma semana que tá quase finalizando. A gente finaliza essa semana de rotinas, de preparação pra nossa viagem, né? Então nós vamos deixar aí registrado mais um pouquinho dela pra vocês, tá? Acompanhe nós neste sábado buscando as nossas camisetas. Aí, pessoal, estamos chegando aqui em Tramanda aí agora. Vamos entregar um eucalipto aqui pros nossos amigos da casa da Niani. Ali, ó, o Marcio lá dentro. E aí tá frio aqui também. Um pouquinho menos frio que lá em... Lá em Osório. Mas tá frio também. Né? Então nós estamos aqui, ó. Aguardando eles chegarem aqui, ó, na frente da pizzaria Barrufi. Né? Nós vamos dar uma voltinha também aqui. Aí essa voltinha vai ser um outro vídeo pra vocês. Fazer um tour lá no centro de Tramanda aí. Vamos ver como é que tá tramando aí com esse friozinho, se tem alguém na rua. Marcio, olha só. O Marcio tá lá dentro, trancado lá dentro, ó. Tá dentro pra enxergar ele. Vou chegar bem pertinho pra dar um susto nele. Pum! Dei um susto nele. Que gabandinho. Tu levou um susto. Ó quem tá chegando aí pra pegar o eucalipto. Tudo é vídeo, Rogério. Aí, ó. Mas tudo é vídeo. Tava na banha, né? Ela me ligou, né? Como é que tá? Não é que tá? Ai, o Mariana tá maluco, viu? É, bom. Como é que tá? Ai, ai, ó. Muito obrigado. Tente algo. Ó, tamo aí, ó, pessoal. Recebendo as camisetas, né? O material aí, ó. Olha que legal. Que tivesse, Flora. Ai, que bonito. Aham. Tamo aqui, gente, ó. Recebendo as camisetas. Depois a gente vai mostrar tudinho pra vocês em casa. Ó. Beleza. Ó, o Mariana ficou curioso. Não vai estragar o saquinho. Aí, ó. Olha que linda. Mostra atrás. Ó, ficou lindo. Mas aí tá o moletom. Tá. Depois ali em casa eu abro o resto pra mostrar. Então tá. Tá. Eu acabei esquecendo a minha listinha em casa, mas tá... Aham. Tá. Então tá. É isso aí. Então tá. Muito obrigada, Tado. Eu fiz uma caneca pra vocês terem uma de novo. Ai, que legal. Obrigada. Aqui, nós vamos ter que abrir o brinde, né? Pra lá. Olha, ganhamos um brindezinho. Como é que é mesmo teu nome? Felícia. Ah, Felícia. Felícia te prepara que com certeza vão ter mais encomendas da turma, né? Olha ali, gente. Que legal. Que lindo. Olha só. Muito show mesmo. Muito obrigada, Felícia. A gente foi agradável. Obrigada. Tá. E aí, pessoal. Então aqui, ó. Chegou as nossas encomendas. Mostrar pra vocês as camisetas do City das Flores Motorhome. O pessoal que fez encomenda aí, ó. Já chegou. Nós vamos fazer as entregas. Aqui, ó. Toda da turma do City das Flores Motorhome. E aqui, ó. Essas pretinhas aqui são do City das Flores. Pra trabalhar no City das Flores, ó. O Marcio tá mostrando ali, ó. Elas são diferentes, ó. Atacado e varejo. E City das Flores, ó. Assim, tá? Depois eu mostro aberto. Aqui são as do City, né? Das Flores Motorhome. Ó. Ficou bonito, né? E olha só, gente, o que nós temos aqui. Moletom. Nosso moletom. Olha que legal. Abre aí, amor, pra nós. Vamos mostrar. Olha que lindo. Olha aqui a manga, gente. Que legal que ficou. Show, né? Muito trem, moletom. Tem capuz e atrás também, ó. Vou dizer. Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Nossa casa é pequena, mas nosso quintal é infinito. Então tá aí, gente. O material chegou, tá? Algumas pessoas fizeram encomenda também pra gente, né? Tá aí. Quem quiser também camiseta, pode encomendar com a gente, tá? Tá aí o nosso material. E a gente ganhou de brinde deles lá. Essa canequinha aqui, ó. Legal. E aqui eu vou mostrar onde é que a gente fez, ó. Cartãozinho dela lá, ó. De tramanda aí. Tá, gente? Ó, pra vocês verem aí. Felícia. Nos atendeu muito bem. Agradecemos o atendimento. Então tá. Do think that you are no longer with me. Tchau, tchau. Tchau, tchau.